João, para a gente começar essa nossa entrevista, eu gostaria que você falasse sobre a pronúncia do teu nome. Muitos narradores, muitos comentaristas estão perguntando qual a pronúncia correta do teu nome. Então, tem bastante essa dúvida aí, o pessoal fala muito também, alguns falam certo, alguns falam errado, mas a pronúncia correta é João Maestro. João, gostaria que você falasse para nós agora um pouco sobre o início da tua carreira, como você começou a jogar futebol, quando e como é que a sua trajetória até a sua chegada aqui ao Londrina? Então, a minha história é até um pouco engraçada, porque quando eu era pequeno eu não ligava muito para futebol, aí eu tinha um amigo que ele gostava bastante e a gente era bem próximo, e aí eu comecei a jogar por causa dele, ele começou a treinar e aí um amigo puxa o outro, eu comecei a treinar com ele e aí eu comecei a pegar amor, comecei a pegar amor por futebol e aí não parei mais, entrei na base ali do 15, ali eu estive por muito tempo na base, no profissional também, e aí o ano passado eu saí, eu tive uma passagem também na Armênia, aí retornei para o 15, aí fui para o Atlético Goianiense, joguei o Campeonato Brasileiro ano passado lá, fui comprado pelo Atlético, emprestado para o Santo André, joguei o Paulista pelo Santo André e agora eu estou aqui no Londrina, muito motivado para dar seguimento na minha carreira. Tudo bem, João? Seja bem-vindo ao Londrina Esporte Clube, aqui é o Dirceu Ribeiro da Rádio Clube FM, gostaria que você falasse desse novo momento seu no futebol aqui no Londrina, com um período até razoável para a preparação, como é que tem sido o dia a dia, especialmente para você na adaptação aí do sistema de jogo que o técnico Emerson Ávila tem implantado e o que dá para esperar já na estreia dessa Série C que vai ser fora de casa, hein, João? As expectativas são muito boas, a gente vem treinando muito bem nessa formação que o professor tem passado para nós, o grupo é muito bom, a gente vem numa crescente, vem evoluindo a cada treino, a cada jogo treino que a gente faz tem uma crescente e as expectativas para a estreia é muito boas, o grupo está se entrosando muito bem e eu tenho certeza que a gente vai fazer uma ótima estreia. Um abraço para você, João, seja bem-vindo aí ao Londrina, sucesso nessa sua passagem por aqui. O Emerson Ávila tem trabalhado o time com a formação de três zagueiros, foi assim contra o Corinthians, no jogo treino do final de semana também. Como é que você se sente nesse formato, como é que tem sido a adaptação, é um esquema que você gosta de atuar também? Sobre a formação de três zagueiros, eu sou acostumado a jogar ali, ainda mais que eu sou um zagueiro rápido, então já trabalhei em bastante times que foram também trabalhados com uma formação de três zagueiros. Eu me sinto bem, o professor também ali vem aconselhando nós, para que a gente pegue mais alguns posicionamentos corretos ali. Então, para mim é tranquilo, é tranquilo jogar com três zagueiros, eu creio que a gente está se entrosando cada vez mais, a cada treino mais, estamos se enquadrando mais nessa situação de formação. Então, eu acho que é tranquilo e está sendo bem trabalhado. Tudo bem, João, seja bem-vindo ao Londrina, por mais que já tenha atuado com a camisa do Tubarão, portanto, seja bem-vindo, que você tenha uma boa caminhada. Eu acho que você vai precisar, porque, na verdade, nas últimas temporadas, muitos zagueiros passaram por aqui, praticamente ninguém conseguiu se firmar. Londrina sofrendo muitos gols, eu acho que o ano passado foi o maior exemplo disso. E eu gostaria de saber de você, o que você espera fazer diferente, o que você tem de fazer diferente para mudar essa realidade? Primeiramente, muito obrigado pelas boas-vindas e sobre a pergunta, o que aconteceu no passado, eu acho que a gente tem que deixar no passado, né? Agora é um novo momento, é um novo grupo, a gente vem treinando, vem trabalhando forte para que não venha a acontecer o que aconteceu no passado. Eu chego aqui motivado para fazer um bom trabalho, sigo trabalhando firme aqui com o grupo e eu tenho certeza que vai ser uma nova página de grandes conquistas aqui para nós. Ô, João, o técnico Emerson Ávila começou o Campeonato Paranaense com pouco tempo de trabalho e depois começou a redesenhar o time e até terminou a disputa da competição com uma formação tendo três zagueiros. E me parece ser essa a formação tática para o início do Campeonato Brasileiro da Série C. Você acaba de chegar para reforçar esse setor. Gostaria que você falasse um pouquinho para a gente dos benefícios e malefícios que essa formação com três zagueiros pode representar dentro de um jogo, por favor. Nós sabemos que a Série C é um campeonato muito diferente da Série A. É um campeonato muito mais disputado, onde cada espaço do campo vai ter duelos e a gente precisa ganhar os duelos. E com três zagueiros a gente fica muito mais protegido ali na defesa, onde o time fica mais sólido também. Então isso daí ajuda bastante. Seja bem-vindo, João Maestro, Júnior Azevedo da Rádio LEC. Ano passado você atuou em duas partidas com a camisa do Atlético Goianiense na Série B do Campeonato Brasileiro. E você chega ao Londrina e vai disputar a primeira Série C da sua carreira com a possibilidade de atuar em mais jogos na competição. Gostaria que você falasse a expectativa para a Série C do Campeonato Brasileiro com a possibilidade de você disputar mais jogos de uma competição nacional. Obrigado. Muito obrigado pelas boas-vindas. E sobre a pergunta, sim, tive a oportunidade de jogar dois jogos lá no Atlético Goianiense. Esse ano eu joguei o Campeonato Paulista, que a gente sabe também que é um campeonato estadual muito disputado aqui no Brasil. Então você pode ter certeza que eu chego preparado para essa Série C, chego muito motivado também e preparado para entregar o meu melhor aqui no Londrina. E se Deus quiser a gente conquistar os nossos objetivos. Tchau.